Você não está aguentando mais essa vida, né? Dedicou muito tempo da sua vida se preocupando com sua família, com muitas pessoas, pessoas que nunca se preocuparam contigo. Aí você fala abaixo, mas eu não fiquei preocupado em fazer o bem pensando em retorno. É, mas quando você precisou, ninguém foi atender a sua demanda e ainda você foi convocado para ajudar aqueles que não se preocupam com você. E quando alguma coisa é para o seu bem, eles fazem de tudo para impedir o seu êxito. E quando você consegue, por um milagre, reunir forças para pensar em ti e fazer algo por ti, você pensa que é culpado porque você escuta falar que você é egoísta. Você é egoísta porque pensa em você. E o pior é você começar a acreditar nisso e sentir-se culpado por querer fazer o bem para você. Só que agora você não está aguentando mais essa vida. E você percebeu que o tempo da vida está passando. Você não sabe quanto tempo tem pela frente, mas parece que ele é bem menor do que já viveu. Então, vai viver para você. Isso não é ser egoísta, mas é uma questão de amor próprio e de autoestima. Não fique mal em fazer o bem para você. E aí Obrigado.